Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bethânia Martins. Toda criança tem direito de brincar, por isso vamos falar sobre um brinquedo bem legal, o bilboquê. O bilboquê é um brinquedo muito antigo e conhecido no mundo inteiro. Vocês querem aprender a fazer um bilboquê? Chama a mamãe ou papai e vamos assistir juntos a um tutorial de como construir esse brinquedo. Música 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 Eu já fiz o meu bilboquê e já estou aqui aproveitando. É isso aí, crianças! Fiquem com Deus e até a próxima! Beijos!